O Danube Soares foi o maior, vamos dizer, informador, o menor informador da justiça. Para a justiça, eu assisti até uma vez, numa conversa, perguntas e respostas que ele teve lá na Câmara dos Deputados, em que ele dizia, em que lhe perguntavam as coisas e ele ficava lá rindo na cara das pessoas, na cara dos indivíduos, rindo, rindo, fazendo pouco. Fazendo pouco, fazendo, vamos dizer, fazendo que não sabia nada, que não sabia de coisa nenhuma, dizendo que não sabia de nada. E fazendo pouco ainda das pessoas, rindo assim, cinicamente, na cara das pessoas. E aí o senador Jefferson Pérez chegou e disse, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. E é verdade, existiu, era triste o que tinha existido e era um fato consumado, não tinha coisa. O Danube Soares lá, o Danube Soares, foi um hipócrita, quando apareceu no tribunal lá para dizer qualquer coisa, nunca disse nada. E aí eles, todos negaram, Zé Genuíno nega, o Zé de Seu nega, todo mundo nega.